Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o co-op de Raft, aqui com os amigos Arcanthus Metal e Void, tentando sobreviver aqui na nossa pequena jangada no meio do oceano. Fiquem aí com mais um episódio. Pronto! Levantando a âncora. Adeus, Lilian. Boa da vazar da ilha. E... Cara, que da hora essa âncora. Parece que ela tá grudada num baulo de chiclete que fica balançando, né? Da hora. Cara, a impressão minha ou a gente não tem mais madeira? É, eu tô com 20 aqui, eu ia fazer a balsa. Eu só com 20. Eu ia fazer a balsa. Faça alguma só. Tá, mas... Pra acertar aqui em alguns lugares quebrados. Ó, precisa de colocar... Precisa de fazer mais rede, porque a gente virou a balsa e agora a balsa... Ô, mas falaram que dá pra remover o negócio. Remover e colocar de volta a rede. Mas eu ainda prefiro cercar toda a balsa de rede, porque aí não tem perigo de ficar... Acho que só dois lados, no caso, o que dá na mesma. Não, não. Não é que dá na mesma. Tipo, o Void conseguiu girar a balsa, matei o outro. Tá, então. Você vai fazer um L. Então vai cobrir de qualquer jeito todos os lados, entendeu? Não, não. Tem que fazer pelo menos um U. E ainda assim, às vezes, a balsa ainda pode virar e a parte aberta do U ficar... Tá, mas aí elas vão passar no meio e no V, assim, como se fosse um V. É, é verdade, é verdade. Ah, tá, saquei. Do outro lado você tá falando que ela pega. Só que tem que fechar aqui, ó. Tem que fechar essa pontinha. Então, mas do jeito que tá agora, não vai. Ah, não. Porque tá pequeno, né? Tem que dar uma aumentadinha e tal. Não, mas é porque, tipo... E não está estética. Ela tá de lado. O que você quer com essa aí, Void? Ela tá de lado. Aí, tipo, tudo que passar pra cá não pega. Tem 11 tábuas nesse lado de cá. É só dar uma remadinha, gente. Sinal, não tem igual a técnica da remada. Empurra a balsa um pouquinho pra lá e deu. O que foi, Void? O tubarão carregando o tubarão. É o seguinte, por que fizeram essa construção aqui nesse lado de cá? Ah, porque é assim, ué. Favela 70, você vai perguntar o porquê das coisas. Agora não está mais 11 por 11, Void. Mas a nossa produção era muito pequena. Nós combinamos isso já no episódio... É, combinamos 29 por 13. Vai ser 30 por 30. Meu Deus do céu, você está me dando muito bom. Aí vai ficar 600 metros quadrados. Tábuas quadradas. É, muitas tábuas chegando. A gente precisa expandir. O grande problema é que essas árvores estão bugando. Elas não estão crescendo. Elas estão todas crescidas. As do Arcanza aqui, ó. Não, aqui ela está pequena. Não, ela está pequena pra mim. É só perguntar pra mim. Falar assim, metal. Tá, mas eu não consigo cortar. Aí você tem que cortar também. Ah, então. Você pede pra eu cortar. Mas eu não enxergo. Não, eu falo assim. Tá bom, eu fico... É... Responsável pelas árvores. Eu vou fazer outro filtro de água, dá licença. Já que a fundição aqui, os negócios dos metal, eu fiquei responsável, você fica pelas árvores. E eu sou o irresponsável. Eu preciso de uma... Pena, não é pra ficar aqui. O que falta aqui? Eu preciso de muita gosma. E de... Eu também. Tem, tem nesse baú aí, perto do... Alguém tem toneladas de gosma aí? Preciso de umas 30. Tem que fazer mais. Já peguei tudo que tinha. Ah, 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 o tijolinho chegou a fazer metal pra fazer outra fundição. Aham, tá lá em cima. Beleza. É, Void, eu vou colocar o... Tem duas gosmas aqui, ó. Do lado... Alguém tá colocando coco no trem, no armazém da... Peguei um achievement. Calma lá, deixa eu ver. Eu também. Mate 10 passarinhos. É, o metal me deu propaganda enganosa. Falou que ia ter gosma aqui, não tinha. Eu coloquei ali, no... Já gastou, já gastou. Não, lá no baú do lado da fundição, Void. Então, já não tem uma... Ah, tem dois. Tem duas, eu coloquei lá. Olha lá. Barro fundido, eu nem sabia que tinha. Na verdade, esse negócio de água é ruim. Tem que ter duas garrafinhas. Uma pra poder encher o negócio e uma pra ficar com a água guardada. É, ou você... Ou tem que encher de copinho, que é um saco. É verdade. Ou você só toma água quando você estiver com muita sede. Porque aí você vai tomar toda a água. E já reabastece. É, mas é ruim isso aí. Perde o propósito de ter a garrafinha. É que sem isso. Podia ter um balde pra poder só fazer isso. Agora, tipo, eu não sei se vale a pena. Usar o anzol grande pra ficar puxando os itens. Tipo, ele é mais rápido. Só que eu não acho que vale a pena ele ficar desgastando ele. Tipo, puxar os itens. Vale a pena usar ele só pra minerar mesmo nas ilhas. Cara, agora, pra você ter noção, eu tô descendo pra água e pegando os itens por causa da nadadeira. Deixa muito rápido. É, a gente não faz isso desde o episódio 1, não? Sim, mas agora é muito melhor do que ficar... Deixa eu ver. ... com o anzol. É, tem que ir rapidinho. Pô, eu vou... Eu vou abrir a vela, beleza? Bora. Contando que esteja na nossa direção. Eu vou nadando até aquela embarcação. Dane-se essa balsa aí. Tchau. Ah, o vento tá pra algum outro lugar. Caraca, velho. Não, o vento... Não existe. Existe sim, ó. Ó, por que tem a flâmula aqui, ó? A flâmula só serve... O vento sempre tá na mesma direção. Tipo assim, é a corrente, entendeu? A flâmula só serve pra indicar onde que é pra frente. Onde que, tipo assim, se soltar a balsa, pra onde ela vai. O tubarão com o tubarão pulou na balsa. Vou deixar que eu faça. É, ué. É... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu preciso de desbloquear umas coisas novas. E é com o cobre. Ah, eu já pesquisei. Então, ó. Eu vou desbloquear binóculo. Ó, dá pra colocar água mesmo com a água cheia. E bateria. Aí agora, pra fazer a placa de circuito... Ah, que bom, pelo menos. Mas não bota mais que eu vou mudar esse negócio de lugar. Ah, tá. Cadê? Ainda tem alguma gosma? Não! É pra ter. Tem um. Então, me dá aí. Ou coloca nesse barril aí. Nesse baruzinho. Ó. Ficou certo. Ué? Ah, mas... Eu tô guardando pra fazer um... Tem uma embarcação vindo aí hoje, gente. Então, eu preciso de uma gosma pra fazer o circuito. Ah, tá. Então, tô. Tem uma embarcação. Quem tá com a nadadeira, please? Cadê? Calma aí. Onde a embarcação tá? Hamburger, please! Você colocou lá dentro, né, Void? Aham. Você jogou no chão. Tá lá dentro. Tá com a nadadeira, Void? Tô. Porra, só eu que não tenho na nadadeira. É. A Chesca também não. É, eu não tenho. Tá. É... Tá, Metal, você ficou com muita madeira aí? Cadê? Chesca. Oh. Ele vai quebrar o trem aqui. Ô, louco! O tamanho do tubarão! O quê? É maior? É! Vocês não notaram que ele é maior? Au! Mordei minha bunda. Tô sem madeira pra consertar aqui o negócio. Consertei. Eu notei que ele acabou de gritar aqui. Não, esse tubarão parece bem maior. Acho que é... É porque você tá acostumado com o tubarão do Void. Chamou o tubarão do Void pequeno. Pulo. Alguém tem madeira, sua borrota? Eu tenho aqui, ó. Eu devo ter. Eu tenho também. Deixa eu colocar lá no material. Opa, não é isso aqui. Não joga no chão, não. Opa, me dá assobradiças aí. Maravilha, assobradiças pra ti. Depois meus baús. Tá, então eu fiz uma placa de circuito. Vou desbloquear as últimas coisas que faltam, que são a antena e o receptor. Daí, pronto, a gente aprendeu tudo. Sério? Tudo, 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 tudo? Assim, aprendeu, né? Só falta fazer. Fazer é mais difícil. Porque fazer a placa, por exemplo, precisa de duas barras de cobre. Inclusive eu tinha uma barra de cobre... É, eu preciso de fazer mais cobre. Ah, deixa eu lá pegar um negócio pra fazer a fundição. Olha esse tubarão do Void chegando aí. Tá, vamos fazer outra fundição. Eu preciso de tábua e sucafe. Tá, estou fazendo a cozinha, dá licença. Cozinha? What? Nossa, tá falando sobre o mundo. Aí, Metal, já tá se sentindo bem aí? Por enquanto, tá de noite. Meus, olha a expansão dessa raft. Tá bom, Arcan, isso aqui é bom. Arcan, sem reclamar. Não, Void, tem que... Porra. Precisa de cobre. Não, precisa de gosma. Ah, tubarão! Falar nisso, ninguém tá pegando comida, né? Quem tá pescando? Arcan? Eu. Comida é coco e manga. Tem muita comida no resultado. Agora que eu tenho uma cabeça de tubarão secundária, eu posso cozinhar finalmente o bagre. Mas eu vou sentir saudades. Eu tô cozinhando faz tempo. Ô, louco! Você não guardou bagre. Inclusive, eu tô só comendo bagre. Ô, louco! Eu tô vivendo de coco, já faz dois episódios. Chesca vegana. Alguém cortou a árvore de manga falando nisso? Ô, Metal, precisa de mais gosma aí? Vou fazer mais gosma aí. Valeu pela gosma que eu peguei, vou fazer minha garrapinha. Ô, louco! Ô, louco! Alguém tá... Peraí, já tem uma garrafa aqui no plástico, Void. Ah, é? Você tá precisando de uma garrafa? Não, eu já não tenho uma garrafa também. Eu tô esperando. Preciso de uma gosma pra fazer... Nossa, quanto metal bruto a gente tem aqui. Ah, droga. Perdi o barrigo. Preciso de a gente já começar a fazer... Começar já a fazer as lanças boas. Ah, seria bom. Cadê os negócios de água? Chesca, quanto você tá... O que você tá fazendo, Chesca? Eu tô fazendo a cozinha, dá licença. Tá, cadê o negócio de água? Tá aí. Tá tudo aí. Tô mudando de lugar. Eu vou rebastir as tábuas aí das belgoleques. Olha lá, garrafa de oxigênio. Cadê os pregos? Gastaram os pregos? Garrafa de oxigênio. É, eu tenho uma dobradiça, aparentemente. Oitinha, 20 milhões de pregos ali. Cadê os pregos? Eu tenho barra de cobre também. Alguém tava precisando de cobre. Tô com oito aqui. Deixa eu colocar no barril dos materiais. Barril. É o tinta. Barril não, né? Cara. Tá, já peguei aqui o que o Void largou. Adeus. Item ultrapassado. Vocês tão colocando cobre, né? Pra queimar aqui. Gosma, né? Gosma. Pra que que vocês querem Gosma? Ué, eu não fiz a... É, acabei de fazer minhas coisas aqui. Que tal a naradeira ou a garrafa de oxigênio? Nem todo mundo fez. Garrafa já tem ali. Ah, não. Oxigênio. Mas não precisa todo mundo ter garrafa de oxigênio. Precisa. Precisa. Ah, meu Deus. Aqui é comunismo e tal. A gente não cria coisas acima enquanto todo mundo tiver os bagulho. Aí, tem uma ilha. Tem uma ilha. E a gente já tá indo quase em direção... A gente tá indo em direção inferno com essa tempestade, na verdade. Olha isso. Ai, ai. Tá. Nossa, que da hora essa cozinha aqui. Olha lá, curtiu? Eu só fico... Com pena do tanto tempo que vai demorar pra pegar tanta madeira. Pois é, o negócio é a gente ter uma... Muita... É por isso que eu tava querendo as dobradinhas pra plantar árvore. Eu já teria muita madeira se essas árvores não tivessem bugando, porque eu não consigo ver se elas já cresceram. Elas não cresceram. O problema... Então, aí eu tava procurando água pra regar elas. Aí alguém tinha movido a água lá pro outro lado do mundo. Pô, cadê nessa escada, gente? É mesmo. O que? Essa aí eu desmanchei. Ô, louco, Rotes. Traição. Vamos jogar água. É pra botar a rede aí, o tubarão. Ah, ah. Desce âncora ou como é que é? Pera aí. Não, pera aí. Não tem que dar a volta primeiro. Estou dançando. Olha que delícia, cara. Eu posso... Nossa, virei o Aquaman agora. Ô, Arcanso. Pode ir em direção à ilha. É, eu sei, mas tem que ser no lado contrário, porque é aqui que tem a escada. Ó, o tubarão mordendo, tubarão, 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 tubarão mordendo lá. Chesca aí do seu lado. Chesca aí do seu lado, Chesca. Ah, ele destruiu o negócio. Tem cobre. Depois tem... Vocês viram que tem um negócio de metal que dá pra fazer pra botar nas laterais da balsa? Eu acho que, se não me engano, eu vi. Eita, desceu. Vai que funciona. Não. Você faz as laterais com o negócio de metal e o tubarão não consegue comer. Tinha que fazer mais um... Mais um desse negócio pra ver se dá mais força. Vai lá pro... Porque ele não tá indo. Não tá indo o negócio. Vou colocar um de... Tá, então. Uma desse teto aqui da Chesca. Muito mais fácil na água aqui com essas coisas, olha. Será bom colocar tudo no mesmo lugar, eu acho. O... Os negócios. Mas... As duas. Mas cabe aí? Não cabe, né? Ou aqui embaixo. Se tirar esse negócio, cabe, talvez. Vou colocar aqui embaixo, então. É, pode ser. Essa favelinha de vocês aí. Tô descendo aqui nas profundezas, mas acho que não tem fim a esse negócio aqui, não. E aí? Então, Void, mas aí você já passou da... Você já passou do negócio. Cara, o negócio não tá indo pra frente. Pois é. Alguém rema. É que a âncora... Ah, não, a âncora tá indo. Não, a âncora tá subida. Ó, remando, tá indo? É, é uns bugs, sim. É que às vezes tá contra o vento, a vela não funciona. Segundo metal, não existe isso. Invenção do... Não, existe... Existe, tipo... Invenção do planetado pra vender flama. Existe correnteza. Ai, caralho! O tubo bramei, eu fiz uma dica seguida. Quase morri. Vem. Levei um combo aqui. Fica com a cabeça de parão. Desce, desce a âncora. Ah, âncora, 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 âncora. Nossa, eu tô com risco de vida. Pronto. Mas já dá pra pular? Ah, vamos ver. Porque é difícil gerenciar duas velas. Eu acho que não dá. Mas dá pra gente fazer um negocinho do telhado aqui, onde a Chesca fez a... Vamos fazer favela em cima do meu negócio. É isso aqui, ó. Pra botar lastro reforçado, ó. Ele fica com um negócio de metal. Seguinte, aparentemente a manga, ela também dá... O pé de manga também dá folha de palmeira. Sim, palmeira. Mas dá. Tá, eu não consigo acessar a parte lá de cima da ilha. A não ser que a gente tivesse uma favelinha maior. Espera aí que eu... Não, não, não. Acho que essa cozinha aí tá muito ajeitada. Precisa de umas favelas. É. Mano. O que que é isso que você colocou aqui, Chesca? O que? Esse negócio aqui. Foi o teu que colocou? Não. Foi vocês. Foi metal, eu acho. É telhado. Isso é melhor do que fazer escada. É, telhado. Ele tem suporte? Não. Não tem suporte. Não tem suporte e é mais barato pra fazer também. Ó, louco, ele veio palmeira assim direto, mano. Quem que falou que não era Minecraft mesmo? Então, isso eu já tinha falado no episódio retrasado que eu queria fazer, só que aí é na... Sim, sim, porque eles não prestam atenção, Chesca. É que a gente subiu. Falou que a gente não prestam atenção. A gente conseguiu subir sem precisar. Tô mentindo. Não. É mais um. É. O que que a gente fez? Tá, o que que a gente fez pegar na cena então agora? Tudo. Sempre é tudo. Sim, sim, mas... Menos madeira. Menos pedra. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer cobre. Vocês estão colocando cobre aqui do lado? Não, né? São muito espertos. Ué, esse aqui não é factório? Não é automático? Eu coloquei cobre aqui no meu inventário. É aqui que fica? Coloca aqui, ó. E isso aí tudo nessa caixinha, vou achar. Que árvore maneira. Tá. Eu preciso de um monte de placa de circuito. Olha só onde é que eu tô, gente. Tá, tem um tubarão que tá atacando em algum lugar. Ah, tá. Gente, olhem pra B aí, atenção. Nobody cares. É, vamos, cadê? Tem que fazer isso aqui, ó. O laço reforçado que aí deu. É... Pois é, mano. Gente, quem tá com madeira? Eu. Muita madeira. Aquele barril grande ali é de quem? Esse aqui. É de quê? O atrás? Onde? Não é de nada, por enquanto. O Void fez um barril grande. Não, não, não é. Pra guardar os itens dele. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não. Isso aqui foi... Aham. Não foi o que tu que tinha feito, Betão? Não, não, não. Ah, tá lá em cima, tia. Ah, tá lá em cima. Os particulares. Ah, tu tá gastando dobradiça pra isso, é? Pois é. Lógico, é. Não, tem que... Olha só. Cadê? Coloca a madeira aqui, se que você tiver, gente. Eu preciso de madeira. Pessoal, hashtag aí, ó. Void argiloso, escondendo a dobradiça. Eu tô sem pau aqui. Eu vou meter. Eu tenho. Você ainda tá precisando de madeira? Ah, acabou. Eu vou fazer o receptor, finalmente. Tá, aí eu preciso de bateria, que a gente faz aonde? MacGyver, velho. Tá atacando em algum lugar. Tá atacando, eu não tenho um negócio pra definir. O rádio é tipo micro-ondas, velho. Ai, quebrou minha lança. Aí. É, barra de cobre. Dá o parafuso. Ok, dá pra fazer a bateria. É, não temos madeira pra fazer as coisas. Vamos sair daqui, não? Vamos, porque eu tô sem sucata. Pô, mas a gente nem explorou lá embaixo, quase. Mas não tem. Tem um monte de sucata? Não tem nada. Como não tem nada? Aí, pronto, tem rádio. Ligaram o rádio. O que faz o rádio? Que da hora, velho. Antena 1. Eu preciso de 3 antenas? Caramba. Faz o rádio. O rádio ajuda a gente a chegar na ilha do rádio. Ilha da transmissão, sei lá. Tubarão miserento, cara. Tá. Eu preciso de parafuso e placa de circuito. Gente, a gente precisaria de... Alguém desceu na água, pelo menos, se eu pegar alguma coisa lá fora? Não tem nadadeiras. Eu deixei pra quem tem nadadeiras. Então, eu não tenho nadadeiras. Seria bom pegar alga pra todo mundo ter nadadeiras. Então, deixa eu fazer um gosmo aqui. Calma. É só focar na gosmo. Eu vou descer lá pra... Pegar... Eu preciso de um prego. Um prego. Trouxe mais uns metal bruto aqui, mas... Não tem muito mais coisa. A gente tá literalmente sem madeira, né? Eu tive uma ideia. Eu tenho algumas comigo. É, eu vou colocar só as paradas que elas estão, assim, em tábuas. Oxe, Deus. Ok, vocês estão... Guardei no voo, hein. Resolvi, cara. A gente tá bradiça, não é aqui. E nem prego. Não sei quem foi. Tem que tá escrito onde a drobadiça. É material. Tudo que é... Tudo que não serve pra fundir é material. E os itens lá embaixo? Adeus, itens. Tem outra ilha ali na frente, ó. Vou confiar. Eu tô vendo aqui. Sempre tem eventualmente, né? É. Tá, o que eu preciso? Eu vou lá nos itens lá embaixo. Eu tô muito arquiteta. WTF? Por que a ilha tá se afastando de nós? Pois é, alguém ligou o negócio. Adeus. Alguém tirou o negócio. Tchau, Willian. Eu tô muito arquiteta de interiores hoje. Design de interiores. Só que não tem prego pra me ajudar. Não tem prego pra me fazer meu design de interiores. Quando a gente chegar nessa ilha do rádio, é zero jogo, é isso? Assim, a versão alfa, né? Parece que o endgame da versão alfa é chegar na ilha do rádio. E fazer... Descubrir a transmissão e chegar lá. Entendo. Ok, então. Vamos lá, galera. Valeu e falou. Falou. Goose. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.